O que você sabe quando vem? As suas palavras não me importam, mas me querem Vai botar no escadão do cancha amanhã, vem! Você também, a gente tá proverte Tá tudo pra normal Compreta a gente, com esse tudo, tudo, tudo Menos vou dar cega o negócio assim, ó Um, dois, dois O que você sabe quando vem? Foi me embora com a minha pichanina, vem! Eu já passei com esse ar Eu vou suprir, mas já não é cair Mas já você vai precisar de mim Pra dar legal Foi me embora com a minha pichanina, vem! Eu vou suprir, mas já não é cair, mas já não é cair Mas já você vai precisar de mim Hoje a sua mulher mais apaixonada é o seu brasileiro, que quer que eu vou achar? É! 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 Eu vou suprir, mas já não é cair, é! Põe a dor do mar, o homem é pra gente pode-se tudo Olha a galera de Santa Rosa, vai ver, vai ver Vou, 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 vou Vou, 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 vou Que saudade de cabeça erguinha Eu vou sofrer, mas eu não vou entrar aí Não precisa de mim Eu vou sofrer, mas eu não vou entrar aí Não precisa de mim E girar no fado desse cor, eu não vou entrar aí E aí E aí